Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de quem? Sarah Kellen, a rainha de pratinha-nha. Pois é gente, a criatura já está vindo em uns 3 a 4 dias, dizendo que tem algo enorme e muito emocionante para contar para os seus inscritos. Isso mesmo gente, segundo Sarah Kellen, ela estava que não se aguentava de tanta ansiedade e iria editar o vídeo para sábado, o dia de ontem, ou para hoje, porque ela já não aguentava mais esconder essa novidade. E eu já falei gente, será que é uma nova gravidez? Lembrando que Maria Alice só tem apenas um aninho de idade. Será que pode ser gente, a compra da fazenda que eles já moram? Ou será uma viagem internacional? Hum, acho que ainda não né gente? Mas veremos qual vai ser a novidade. Sarah Kellen está fazendo muito suspense gente, no Instagram mostrou até a mão, isso, muito suada, sinal de ansiedade e nervosismo, porque ela estava editando o vídeo da novidade. Para vocês, o que realmente pode ser? Ou é apenas aquela encheção de linguiça? E acabar prendendo a atenção dos seguidores? Põe aqui embaixo sua opinião, seu like é importante e compartilha. Tchau!